Música Profetário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas Música Foi chegando naquela pensão, um motinho fora de hora Foi dizendo para a garçonete, me traga o frango, vou jantar agora Música Eu estou bastante atrasado, terminando e eu já vou embora Ela então respondeu no sorriso, mamãe tá de pé, pode crer, não demora Música Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito Me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito Música O viajante foi lhe respondendo, pra mim franga crua, talvez eu aceito Música Sendo uma igual a você, desde a qualquer hora também não enchei Música Foi saindo de cabeça baixa, pra queixar o seu pai e a mocinha Minha filha, macho da franga, pode temperar, porém não cozinha Música Vou levar essa franga na mesa, se bem que comigo é coberta e curtinha Música É a coisa que mais eu detesto, é ver homem barbado fazer um graça Música Foi chegando o pé lhe dizendo, me trazer o pedido que fez Quando o cara tentou me cruzar, pra que viu na mina que eu cheguei em dinheiro Música O negócio foi limpar o prato, quando o profetário lhe disse, cortei Música Nós estamos de portas abertas, pra seguir a moda que pelo peguei Música Sua excelência, a música raiz do Brasil João Viola, prazer em ter conosco É um prazer meu estar aqui, nessa gravação, nesse programa E agradecer o convite seu aí João Viola, eu conheci com a dupla Soberano Hoje você está com o Ferreira, meu xará E o Soberano está lá com o Papai do Céu É isso? Então, foram vários anos de dupla com o Soberano, não é João Viola? Com o Soberano, 11 anos Tivemos prazer também de estar lá na TV Câmara Brasília com ele Bacana E acabo com vocês aqui, legal aqui E muitas gravações fizemos, inclusive um trabalho nosso fizemos Você lembra aquela vez no festival? Festival, por falar em festival Pra você que está em casa Nós estamos hoje diante de um dos maiores papafestivais O João Viola, onde ele vai Ele é grande compositor Pra começar, quando ele inscreve Dificilmente ele deixa de ficar num festival E quando ele entra no festival É sempre concorrente a ficar entre os finalistas E chegou na final, é complicado Não é? Quantos festivais já vencido, João? Olha, é... Entre o Soberano que está com ele, né? Quatro festivais só Porque depois faleceu Depois você trocou Mas como compositor você tem muitas músicas Tem, é... Inclusive eu tenho duas músicas recentes agora Que eu acabei de fazer, está fresquinha Não vamos cantar agora porque já está no estúdio, né? Sim É... Uma delas é a respeito do trabalho do caminhoneiro, né? Que é a dificuldade que eles passam na estrada E então fiz a composição Protetor dos caminhoneiros E o outro também é Cidadão Caipira, né? E muita gente já defendeu música sua também, né? Já Dependente de você como intérprete Já várias duplas aí da região E já... E o Ferreira, como é que surgiu com essa parceria? Você já pegou um camarada já de muito tempo de estrada Você está há quanto tempo na estrada, Ferreira? Ferreira, a gente está há pouco tempo no pedaço aí E esse tempo é um aniversário meu Ganhei uma viola dos meus filhos Que ele sabia que eu gostava Ele falou, rapaz, eu queria que o senhor aprendesse Então eu me ingressei aí Estou acompanhando o pessoal E achei o João como parceiro bom Eu parei desse parceiro Ele me ajuda, entendeu? Bastante experiente já, né? Bastante experiente Você tem que pegar com gente experiente Pra pegar o iguaio, estamos na roça, né? Mas graças a Deus estamos indo aí Quando eu posso que eu trabalho Eu trabalho, meu horário é meio puxado pra mim, né? E eu trabalho em prisão de Maringá Expresso Maringá Sou motorista, né? Sim E o horário meu não ajuda muito E você pega os horários de folga O João, você é muito conhecido pelo estilo Tchão Carreiro Depois você vai fazer uma pra gente Eu vou fazer duas Vamos fazer pra gente Até inclusive Essa do Prato do Dia é do Tchão Carreiro também É do Tchão Carreiro, né? Você pode estar se estranhando Você está com o violão aqui Na realidade, meu forte mesmo é esse aqui É a viola, né? Inclusive, o violão, estou aqui fazendo um barco Por isso que é João Viola Por isso que é João Viola Você é daqui de São José mesmo? Não, eu sou de Joanópolis Poxa vida Há quanto tempo aqui? Há da terra do lobisomem Por que do lobisomem? É uma lenda que eles colocaram lá Que vi lobisomem lá Chegando os galinheiros lá Roubaram as galinhas lá E na realidade Ele falava assim Vamos descobrir quem é esse lobisomem? Vamos descobrir O dia chegar alguém aqui Chegar alguém aqui Fala assim Vem amanhã, pega um prato de sal É a lenda dos antigos, né? Ai, coitado Chegar assim em casa e prestar sal em casa É a ilha do lobisomem Então, esse fica essa marinha Então, tá certo A gente vai conversar bastante sobre isso Bom, nós estamos recebendo hoje aqui Olha só Eu disse que ela não viria Ela decidiu vir, né? Já alguns programas Nós estamos aqui com o quadro Da Esther Pérez Que está aqui ilustrando o nosso cenário, né? E a Esther Eu fiz questão de que ela trouxesse essa obra Que é uma obra muito interessante Vou passar aqui pra frente Olha só Eu vou passar aqui Vocês podem mostrar aqui o quadro Que mostra São José dos Campos vista A partir do banhado, né? Então, com uma visão muito interessante Que mostra você do banhado pra cá Tendo a vista da cidade Com o trem, né? O trem que passava antes ali Ali embaixo Que agora não temos mais esse trem Mas pra quem viveu essa época Porque eu, logicamente, ia ficar morrendo de saudade Eu peguei muito esse trem Vindo de cruzeiro pra cá Vou deixar aqui um pouquinho E a Esther Pra quem não conhece Vai conhecer agora É essa jovem que está aqui ao meu lado Você disse que não ia me dar entrevista, Esther Eu fiquei bravo com você, Esther Ficou, né? Que bom que você veio Agradeço por estar aqui pela oportunidade Você é tímida Muito E não queria vir Não é que eu não queria vir É que eu tenho muita vergonha de falar em público Tá Mas você não tem vergonha de fazer um trabalho desses Há quanto tempo pintando? Seis anos E tem quantos anos? Treze Como é que você consegue desde... E aí? Desde os sete anos, seis anos, e aí? Era muito estressada Onde é que a gente vê isso? Se der pra fechar naquela obra que está ali no cenário Olha, tem muito adulto que não sabe dizer É uma casinha Olha só o que ela fez ali Com o detalhe do reflexo da água Todo aquele detalhe do sombreamento das árvores E que tipo de material você usa? Tinta a óleo Tinta a óleo É O que é muito difícil Porque é tinta a óleo e depois que você erra Dá um certo trabalho pra consertar Assim, né? E de onde é que você tira a inspiração? Você normalmente faz Você Retrata alguma paisagem Ou apenas sai da sua imaginação? Quando eu comecei a pintar Eu pegava muita imagem de revistas De artistas que já pintavam Pegava imagens Só que a minha mãe, meu pai e meus parentes Eles são de Minas E lá tem muitas paisagens Muitos lugares muito bonitos E eu fotografo lá E pinto Reproduzo Isso Isso aqui você não pode ter reproduzido? Porque você não lembra disso, né? Não Então como é que você imaginou essa cena? O banhado visto de lá pra cá? É que na minha escola eu tava tendo um concurso de desenho E era sobre o banhado dos meus sonhos O título do concurso E meus pais me levaram pra ver o banhado E eu achei que dessa forma ia ficar diferente Ia ficar bonito E eles me explicaram que tinha um trem que passava lá antes E aí eu pensei assim no desenho que achei que ia ficar legal Bom, eu vou então pedir pra mostrar mais uma vez Depois eu vou pedir pro pessoal me ajudar aqui E levar o quadro Vamos mostrar mais uma vez Fechar a imagem desse quadro aqui Que é um retrato de São José dos Campos Uma imagem nossa Aqui, ó Assim, ó Vou mostrar aqui Olha só que bacana O banhado visto no ângulo totalmente oposto Do que nós costumamos ver Normalmente a gente se senta naqueles banquinhos E vê a imagem do banhado de lá pra cá Que bacana E o trem Não é? Da antiga rede ferroviária federal SA Essas maria fumaça Você vinha De trem olhando pela janela O pessoal tinha que E a parte boa que tinha restaurante Dentro do trem, né? O pessoal vinha Então eu vou pedir pro pessoal me ajudar aqui Olha Colher aqui Vamos pedir aqui ajuda Pra levar o quadro Cuidado com o quadro Quem é que vai me ajudar aqui? O que vai sobrar, olha Então tá bom Olha, eu quero pedir também agora Já que eu tô pedindo closes Eu quero um close na Esther Vamos tentar fechar um close na Esther Ela tá aqui do meu lado Olha lá, Esther Vamos ver você Como é que você fica na tela Vamos ver você A Esther estaria nessa câmera Olha aí Olha lá Que tal? Tá legal? Tá legal, Esther? Não sei, não Tô perguntando pra você Tá legal? Tá Parece mais uma modelo Do que uma pintura Olha só Cadê? Cadê? De novo? De novo, Esther Mostra a Esther pra mim Olha aí Tá bacana? Tá, tá bacana Abaixa um pouquinho o microfone Aí, ó Aquele sorriso Cadê? Sabe por que eu tô fazendo isso? Porque na sequência nós vamos receber aqui Uma... Ela já foi Já foi Modelo Já foi Vendedora de lojas Ela já foi Sucateira Já fez de tudo na vida E de repente Pra você ver como Você tem 13 anos Você vê como de repente uma pessoa Depois de uma certa idade Ela busca uma solução Como solução A criatividade Nada como a criatividade Pra de repente combater as dificuldades Nós vamos receber daqui a pouco Uma madame E vocês perceberam que nós estamos com Uma cadeira diferente Porque ela exige, sabe? Ela tem certas exigências Ela não vai assim Não é uma pessoa comum Então a cadeira dela também é diferente Nós vamos conferir isso daqui a pouco Eu posso pedir uma canção Uma música pra vocês Pra gente ir pro intervalo com vocês cantando? Posso escolher uma? Eu quero... João de Barro João de Barro é um clássico É uma toada É toada? João de Barro é um clássico da nossa música, né? É uma toada Sérgio Reio já gravou, tanta gente já gravou É uma música triste, né? Mas vamos lá Agora vocês estão usando como? Tá como João... João Viola e Ferreira Silva Ferreira Silva Fala mais pertinho Fala mais pertinho Ferreira da Viola Ferreira da Viola É... João e Ferreira da Viola Vamos lá Cantando pra gente Fala mais pertinho Jovem Resolveu arranjar uma companheira No vai e vem, no barro da biquinha Ele fez sua casinha lá no galho da baileira O da manhã, o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa, pra aquela que tanto amava Mas quando eu ia postar o raminho Para construir seu ninho, teu amor me enganava Mas neste mundo, o mal feito é descoberto Vou devagar, confio de perto, tua esperança perdida É conditor, canto a porta da morada Fechando a sua manta, presa pro resto da vida E semelhança a este nosso padrão Só que eu fiz ao contrário Com o que os vão levar o bem Nosso Senhor, me deu calma nesta hora A ingrato eu pus pra fora Onde anda, eu não sei Gostava da vaidade Numa festa de domingo Vem e ficou numa cidade Foi no clube dançar baile Ou brincar da mocidade Encontrou com uma mocinha Ou dois dançar à vontade Antes nunca vou cantar Perculava onze horas A moça falou pra ele Eu preciso ir embora A noite tá subestrando Mas a sua capa explora Você vai junto comigo Os dois saíram pra fora Saiu de um açudado Na rua contando a história Chegaram lá na avenida Fizeram a separação Ela foi pra casa dela E deixou seu endereço Sobre escrito no cartão Levou a capa do moço Só pra dar demonstração Que ela já era morta Estava livre da ilusão No outro dia bem cedo O levador foi procurado A casa do pai da moça Custou muito pra ele achar Bateu palma no portão O velho mandou entrar E sentou numa cadeira E pegaram a conversar Perguntou da sua filha O velho pegou a chorar A minha filha caçula Que chamava parecida Tá fazendo muito tempo E ela foi falecida O meu foi pro cemitério E já passou pra outra vida O moço falou pro velho Com a voz meia tremida Ontem eu tive com ela Passeando na avenida O velho falou pro moço Você não quer acreditar Nós vamos no cemitério O que eu quero lhe mostrar A sepultura da filha Só pra vir que desustar O moço saiu com ele Por andando devagar Chegaram no cemitério A capa dele estava lá Pois é, tá aí, olha João Viola e Ferreira Silva Olha, a música sertaneja A música raiz Ela tem muito disso, né, João? Né, ô Ferreira? Sempre conta uma história Né, no caso do João de Barro Do cara que foi abandonado Né, serve pra muita gente Muita gente se identifica Ou então em dramas como esse Esses causos do interior, né Do cara que encontrou a moça Depois foi ver a moça Né, não era mais viva e tal Essas histórias, esses causos Que se contam aí Pelo interior Mas O Esther Conta pra mim aqui A Esther Pérez Pra você que está Sintonizando agora É autora Dessas obras Que ilustram O nosso cenário Ela é artista plástica Tem 13 anos Pinta desde os 7 Então você já pintava os 7 Desde os 7 anos Tá cursando o quê? Tô fazendo ensino fundamental Ensino fundamental É E o que o pessoal acha? O pessoal sabe que você pinta lá Não, eu escondo Eu não falo Você tá brincando Não, eu não gosto de falar Você nunca fez uma exposição na sua escola? Não Vamos providenciar Para que ela faça então Uma exposição na escola Não Poxa vida Fala japonês Fala japonês Pratica escoteiro Tira sempre 10 Camarada Foi homenageado Há pouco tempo atrás Na Câmara de São José E como é que você esconde? Como é que sua mãe permite que você esconda isso? Vamos providenciar Uma exposição na nossa escola Você aceita? Não Você me deixa fazer isso? Ah, eu acho melhor não Eu acho melhor sim Não, eu tenho muita vergonha Muita, muita Como é que pode? Você ouviu falar da Madame Pink? Já ouvi falar Mas nunca conheci ela pessoalmente Ela sempre Essa cadeira que tá do seu lado aí É pra ela Cadeira especial Ela sempre chega depois É estrela É popstar A produção pegou ela chegando Se tiver uma foto Parece que conseguiram fotografar ela chegando Se tiver a foto dela Mostra aí Porque ela não entrou ainda aqui no estúdio Mas ela está a caminho E eu pedi Parece que encontraram com a Madame Pink Quando ela estava Olha lá Essa é a Madame Pink Que figura, né? Imagina a Madame Pink andando pelo calçadão A Madame Pink visitando a sua loja Já pensou? Essa é a Madame Pink Madame Pink Que chega agora Pra participar conosco Muito boa tarde, Madame Vem cá Participa com a gente Participa com a gente Mas eu vou por aqui Boa tarde Boa tarde, gente Senta aí Seja bem-vinda Ela Maravilhosa Olha que quadro lindo Amei Boa tarde pra todos Não vai cumprimentar os nossos cantores Boa tarde Boa tarde Boa tarde Lindos Olha como são lindos também A cadeira dela gira Olha, você viu que chique Eu sou chique Mas que lindo trabalho Parabéns 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 pra você, Ferreira Pois está dando essa oportunidade pra nós Né? Está aí mostrando o que nós podemos fazer Não é mesmo? Você já foi modelo Já Já desfilei Lindamente O que você tem na sua mão? Isso Isso é o meu óculos chique Então olha, eu vou fazer o seguinte Esther Pra você não sentir diminuída Isso Gostaria que você usasse Por favor Ah, que linda Vai ficar linda Olha Olha que bacana Muito linda Muito linda Olha só que bacana Olha Deixa eu ver Agora um close na Madame Pink Vamos ver Olha que linda que ela ficou Vou ver Vou ver agora Um close na Madame Pink Ao vivo aqui com a gente Que programa lindo, hein? Olha só Calma, para de mexer, mulher Olha pra frente aqui Olha naquela câmera lá Olha Pensa a frente aqui Olha só as duas Que tal Ficou linda Ficou linda Que tal Esther As duas Você ficou uma pinquinha É Mas eu tenho, né? As pinquinhas É, né? Eu tenho Que vão comigo Que bacana Isso aqui você trouxe de presente Para o Manfredini Que eu fiquei sabendo É Pode ficar depois, né? Não Não é o quadro, não O óculos O óculos é para o Manfredini Na verdade A Madame Pink Tem uma história muito interessante A Madame Pink É resultado de um De muita criatividade Né? Uma mulher que veio para São José Batalhou Passou muitas dificuldades É Recolheu sucatas Teve dificuldade Quantos filhos? Sete Sete filhos Já dormiu na rua Com os filhos Já sentiu muita fome Né? Já passou dificuldades Como muita gente E como pessoas Que você Em casa Talvez conheça E Já foi sucateira Já recolheu Desmaterial reciclável Né? Sempre com muita dificuldade E Depois De uma certa idade Isso não é só para a mulher Para o homem também Fica muito mais difícil Você arrumar um emprego Né? O mercado de trabalho Ele é muito limitado E O que que acontece? Você Às vezes Tem que apelar Para a criatividade Nós tivemos aqui Algum tempo atrás Alguns programas atrás O mágico Que de repente Ele virou mágico Por acaso Em razão De uma necessidade Ele não sabia vender Falou Preciso de alguma coisa Para chamar a atenção E ele foi Realmente fazendo Aqueles truques Chamou a atenção Começou a vender Mais que o outro Aí o outro já gostou Contratou Para fazer A mágica em festa Ali pediram um cartão E hoje Ele vive fazendo mágica Né? Para muita gente Hoje em dia Só fazendo mágica mesmo Só fazendo mágica E a Madame Pink Ela é Inclusive Missionária Lá na sua igreja Ela faz um trabalho Com mulheres Trabalho de conscientização Dando testemunhos De vida E esse trabalho Esse personagem Foi um personagem Que ela encontrou Para poder mostrar E falar um pouquinho Encontrar uma forma De trabalhar E ela tem conseguido Um bom resultado Espero que você Também possa Conhecer o trabalho Da Madame Pink Fiz um resumo Mas eu acredito Que é isso Exatamente Eu trabalho Eu trabalho com festas Crianças Animação Fico na porta Recebo Os convidados Aquela alegria Toda E eu queria trabalhar E eu sempre falava Para Deus Eu quero fazer algo Eu gosto de mexer com as crianças Trabalho com crianças Na igreja Na comunidade E veio a ideia De se vestir assim De criar o personagem E está dando certo Graças a Deus Graças a Deus Alegrando as crianças E trabalho com loja Porta de loja No calçadão Como você falou Shopping Onde estão me chamando Até porque Eu tenho certeza Que você E quando nós Fizemos a chamada Desse programa Eu tenho certeza Que a imagem dela Também te chamou a atenção Então eu duvido Se você estiver mudando De canal agora Não em mim Mas se a imagem estiver nela Mostra ela aí Eu tenho certeza Que Olha só A roupa dela É nada discreta Então você vê Todo mundo junto Quem é que chama a atenção Então É verdade Bem bolado E nas festas mesmo O aniversário É maravilhoso Porque todo mundo Quer tirar foto Todo mundo Quer dançar junto Às vezes tem O baile A dança E eu gosto Porque Você encontrou dificuldade Em razão Em razão do que? Da idade Para poder encontrar O trabalho Da idade Eu fiz muitos testes Em vários lugares De chegar pessoas Até Picar o meu currículo Na minha frente E falar Infelizmente A sua idade Não entra E eu passei Coisas muito Muito ruim E aí Eu falei Como na minha infância No jovem Eu fiz teatro Eu gostava muito De teatro Eu tinha um sonho De fazer isso Você foi modelo? Fui modelo Eu desfilei Eu fiz na escola Ipiranga No Ipiranga Em São Paulo E eu gostava Eu gostava muito De desfilar Fazer teatro Aí veio essa ideia E falei Por que não? Nunca é tarde Então ok Bom Então é o seguinte Nós vamos para o intervalo agora E nós vamos fazer o seguinte Depois No encerramento Você vai contar um pouco mais Da sua história Eu gostaria Para que vocês fizessem para mim Daqui a pouco Um grande clássico da música Uma das músicas mais tocadas Acho que uma das mais tocadas Nos últimos dez anos Eu vou pedir para vocês Da dupla João Viola E Ferreira Silva Daqui a pouquinho Depois do intervalo O recanto onde eu moro É uma linda passarela O carinho já canta Sendo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou e eu tô roçado Sem o negro E sei que não Tem dia que o meu amor É um copo morta dela Mas lá no meu rachinho A mulher e o sininho Sem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Pão de arado e pão de sela O leitinho das crianças Da vaquinha cinderela Galinha da noite Galinha da noite Galinha da noite E o papagaio sagarela Eu ando de qualquer jeito Eu tenho um burrinho de cortina De chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a piveta Vai lá no meu rachinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego um bico pra fora Eu pego um bico pra fora Deixo o cedo da cortela É esse o meu amor Que desce seco na panela Mas lá no meu rachinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce E diz que é só o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vê estimulando em mim É no algodão e na franela É assim a nossa vida Que levamos na cautela E eu não bebi o tão jeito Pois a vida é muito Não vai faltar no ganchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela João Viola Ferreira Silva Eu tô aqui admirado Fiquei aqui pasmo Acompanhando vocês cantarem Esther, que tipo de música você gosta? Eu gosto de música pop e eletrônica Mas eu ouço também Tanto por causa dos meus pais e meus avós Eu ouço bastante esse tipo de música Eu ouço você cantar junto aqui É Eu ouço também Que coisa legal Essa então você conhece? Conheço Eu ouvi a muito Nós vamos fazer agora Nós vamos conversar de novo Vocês só tocam e ela canta Tá bom? Você topa? Não Isso não Não, não Pelo amor de Deus Tá bom? Não, só a capelinha Não, não Só a parte que fala do franguinho Olha, domingão Estamos no domingão Domingão Hora do almoço Já pensou? Um franguinho na panela agora? Não Não, mas eu nem sei a letra inteira da música Não tem como João ajuda, né, João? Não, não Não canto não Cantar eu não canto Ela recalou os olhos aqui Não? Não, cantar não A Pink te ajuda Não, não Deixa a Pink cantar então O Pink Aí, ó Dá uma dupla aí de dois Você topa? Vamos as duas Ah, sim As duas juntos nós podemos Ah, não Não vou cantar não Não, porque eu achei estranho, né Porque eu falei Poxa, ela tá cantando junto aqui Que bacana, né? Que legal Então, na próxima vez Você vem pra dançar aqui No programa? Também não? Não dançar? Não danço também não Também não? Não danço também não Não canta? Não, não canto Não Não Não, já faz bastante ali João Conta pra mim uma coisa E como é que tá A carreira Pra quem faz música raiz hoje? Tem mercado O pessoal chama Como é que tá o espaço ali Na Casa de Cultura Zé Mira Tem tido muitos eventos ali Você tem frequentado? Como é que tá ali? A Casa de Cultura Zé Mira É também frequentada Inclusive hoje Estão conseguindo fazer assim Criar várias duplas Nascer dupla ali Que bom E até chegar a ponto Na gravação Eu, por exemplo Com eu e Severano Quando eu tava rio ainda A gente formou dupla ali E foi pro estúdio Gravamos o primeiro trabalho E assim foi criando a dupla E hoje com o Viagem Brasil Inclusive eu participei Festival Cantor Solo A gente vê tantos artistas Tá bom por aí Que dá até pena de ver E não tá na gravadora Não tem espaço Mas, ô Feira Você Você Logicamente você não vive da música Mas como é que O que que você ouve no dia a dia? Você ouve exatamente Isso que você toca A moça janta sertaneira E drum sertaneira É verdade O que que você curte assim Na música Da música raiz No Brasil? Tchau, o Carreiro Zirizado Que eu gosto de cantar muito A música Zirizado Livre Léo Goiânia, o Paranaense É antigão mesmo Eu não sei hoje Eu não sei Muito boa dupla Zé Camargo Leonardo Mas eu Eu gostava muito De Caçula e Maninheiro Também Era um prão Inclusive você sabe Que o Caçula Ele foi vizinho Do cunhado meu de São Paulo E virou andar livre É mesmo? É Ele se perdeu Que belo Temporal De lá E se acabou Do jeito Que coisa Existem umas duplas Diferentes Mas que Assim como a Pink faz Para chamar atenção Usa essa roupa Toda discreta Existem umas duplas Que também O Jacó e o Gozinho Fazia Cacique e pajé Se vestia Se vestia Até hoje De índios O Jacó e o Gozinho Usava Jacó e o Gozinho E ao mesmo tempo Ele transformava Via Mata em Antônio Até hoje Eles não fazem Esse papel Eles abriam concorrência Para eles mesmos Para eles mesmos E faz sucesso Que bacana Pink conta para mim Você tem feito Então trabalho com shows Em festas Festas Você está falando Você está falando de cantar Às vezes Canto Danço E em suma Você está Você encontrou Um mercado Para você conseguir Ganhar dignamente Uma forma De você estar Trabalhando Nesse mercado De shows De eventos Principalmente Para criança Para aniversários Essas coisas Mas Conta aí para mim Como é que era Qual a dificuldade Você falou que uma vez Chegou a dormir na rua Ah sim Já passei bastante dificuldade Com meus filhos Pequenos Fiz uma viagem Meio maluca Fui para a Bahia Aí foi onde eu Fiquei na rua E sofri bastante Cheguei a dormir Até nas malas Com minhas crianças Foi uma coisa Assim muito sofrida mesmo Que eu passei isso Uns anos atrás E também Com dificuldade Não tinha saída Fui trabalhar com sucata Trabalhei com sucata Dois anos Peguei muita sucata No calçadão Trabalhei no calçadão E foi sofrido Mas nunca parei Nunca parei Nunca desisti Nunca A palavra desisti Jamais existiu Na minha vida Mas me diga uma coisa Eu acho que a maior derrota É desistir Você sempre foi uma pessoa Assim Temente a Deus Ou de repente Você se agarrou Porque tem muitas pessoas Que às vezes Se apegam Na fé Como uma tábua de salvação Quando vê Que realmente Não há outra saída Aliás É uma coisa errada Exatamente A pessoa que de repente Só na hora do sufoco É que pede socorro As pessoas Tem que aprender Eu acho que pedir Faz parte Aliás Com certeza Faz parte Mas a pessoa Não pode esperar Não pode deixar De agradecer Agradecer E às vezes Você não precisa receber Nada para agradecer Hoje De você conseguir Acordar pela manhã Abrir a janela E ver o dia Já é motivo Para você agradecer Se você está em casa Hoje com a sua família Você tem uma casa Você tem uma casa Mesmo que você pague aluguel Mas você tem condição De pagar o aluguel Já é motivo Para você agradecer Então as pessoas Às vezes pedem Às vezes nem agradecem Então faz parte É verdade Eu sempre tive uma fé Mas como você está falando É verdade A gente só vai atrás De Deus Quando precisa Muitos são assim Mas eu Foi de 24 anos Para cá Aí eu me agarrei Realmente Com o nosso Senhor Jesus Aí eu me apeguei Mesmo para valer Na fé Lutando Tem pessoas que falam assim Ah você agora Tem uma fé Não tem mais luta Não Claro que temos O Senhor disse Que nós temos Que ter bom ânimo Que o mundo jaz No maligno Mas nós temos Que ter bom ânimo Então vamos ter bom ânimo Vamos trabalhar Vamos lutar Não importa como Olha eu vou contar Uma coisa para vocês Até porque nós não estamos Aqui para discutir religião Isso aqui não é O objetivo do programa Mas eu encontrei Uma coisa muito curiosa Um dia desse Um amigo Eu achei muito estranho Estranho por quê? É normal Mas é estranho Quando se fala em converter Normalmente se fala Ah fulano se converteu Você pensa assim Ah Ele Normalmente se tornou evangélico Né O cara se converteu Se tornou evangélico Eu achei muito estranho Porque eu estava fazendo Uma biografia de um amigo E ele falou Não esquece de escrever aí Que eu sou convertido também Aí ele me contou Ele falou Olha Qual a sua religião O que é o de menos Mas eu tinha que anotar isso Ele falou Olha eu fui evangélico Há muito tempo Mas encontrei O meu verdadeiro Cristo No catolicismo Vai ser uma coisa Tão engraçada Curiosa Porque é a contramão Do que normalmente A gente ouve Então vai ser muito curioso isso Para você ver como Não tem tendência A pessoa se converte Para aquilo que ela acredita O importante É que se volte para Deus Existem muitos caminhos Para se chegar A ter Deus A pessoa tem que encontrar o seu Mas olha Quem é Cida Daniel Ah é uma pessoa Que não desiste nunca Sempre lutar A minha meta é lutar Sempre Por mais que esteja para baixo Por mais que esteja com problemas Seja o que for Com perdas Até perdas de morte É lutar sempre É estar sempre de pé Nunca desistir Porque se eu tenho um Deus Que eu creio Que eu acredito Que ele está sempre com nós Então nós temos que lutar Às vezes fala assim Nossa Mas a morte é uma dor Eu perdi uma neta Com 16 anos Há pouco tempo Então Mas a gente lutar Nós estamos aqui no mundo É para isso Para se alegrar Para lutar Para trabalhar Que tipo de público você atinge? Logicamente Que um público como a Esther Maravilhoso Com jovens Ela não vai curtir Ela vai curtir hoje Com a informatização Com internet Sites Ela não vai curtir Que tipo de público você atinge? Mas e curte Ferreira E eu estou tendo uma surpresa Assim maravilhosa Então Mas qual a faixa De público que você atinge? É mais? As crianças Até 10 anos Mas eu fiz uma festa esses dias E eram jovens que nem ela E foi maravilhoso A gente se divertiu muito E os jovens curtiram Foi assim uma bênção Olha gente Ela é missionária Ela fala Se eu deixar ela toma conta do programa Mas na verdade O que eu queria mesmo Era Assim como nós fizemos com o Paulo Que era mágico Era mostrar um pouco da sua história Lógico que você E você que está em casa Que de repente Quer fazer uma Animação de festa Você quer Promover algum produto Sei lá Quer agitar Marcar Isso é alguma coisa marcante Você pode estar aí No seu vídeo Contato Da Sila Liga para ela Leva a Sila Para animar a sua festa Para ser uma recepcionista Da sua empresa Lá na porta da sua empresa Lá no seu comércio Enfim A oportunidade É um trabalho É um trabalho digno É um personagem Que é a Madame Pink Que com certeza Você vai chamar a atenção Obrigado pela presença Viu Madame Pink Foi um prazer Foi uma honra Eu estar aqui Quando for contratar Aqui as Ferreiretes Vou colocar você na lista Viu Você fica aqui recebendo Os nossos convidados Com muito prazer E o óculos Você pode deixar Que eu entrego para o Manfra Ah sim Com certeza E você vai ver com certeza O Manfra com esse óculos Aí nas mídias sociais Com certeza Nós vamos estar mandando Esther Até que enfim Escapou de cantar Que bom né Mas veio Obrigado Parabéns Obrigado por ter cedido Os seus quadros para a gente Imagina Depois eu vou pedir de novo Aí na próxima vez Você não cria problema para vir Tá bom Tá bom Chamou Vem Tá bom Vem sim Pode deixar Vamos fazer exposição na sua escola Tá ok Tá ok Aí ela aceitou Viu Aceitou Pode deixar Vai dar certo João Viola O João Já convidei outras vezes Sempre que a gente convida Ele diz presente Obrigado Obrigado por ter trazido Essa fera aí com você Com você O Ferreira Também Ferreira Tá tocando do jeito Que eu ensinei pra ele É Ferreira Prazer em conhecê-lo E ter vindo Obrigado por ter vindo Agradeço você também O convite aí Agradecer ao Ferreira Também Fiz uma parceria aí Estamos aí E vamos encerrar com o que? Vamos cansar A música A vaca Foi pobreza João Carreiro Que a marca A marca do seu trabalho É esse batidão É João Carreiro Eu gostaria de dar uma Uma coisinha aqui Gostaria de cifrar aqui Que eu esqueci Sim Na rede YouTube Eu dou aula em viola Então quem quiser Acessar João Viola João Viola Aprenda a tocar viola Método fácil e prático É um vídeo Primeiro vídeo que eu coloquei Tá com 230 mil hoje De acesso Olha só Graças a Deus Então esse segundo vídeo Que eu coloquei lá Ainda tá com uns 500 Mais ou menos Que é João Viola SJC Que tem vários João Viola Então eu coloquei essa Esse é o nosso De nós são os campos Bacana Vamos acessar sim Convido você a acessar E aprender a tocar Vamos encerrando então Obrigado pela participação No próximo domingo A gente volta Obrigado A toda a equipe técnica A todo mundo lá de baixo Também da técnica Daqui a pouco Vocês vão ver Nas mídias sociais Mão Fredino De óculos Grande abraço Grande domingo a todos Uma semana abençoada Até lá Quando o velho está perdido Já não indireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Detalhe da mocidade Estão virando marginais É o mando de serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Pobre pai e pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixou o coro no serviço Pra fazer filho estudar Comprar uma prestação Para os filhos passear Os filhos vivem rodando Fazendo o pneu cantar Ouvi o filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece reino Filha parece rainha Eles se mandam na casa E ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca Coitada fica quietinha O pai é o zero esquerda É o trem fora da linha Cantando agora eu falo Perreiro que não tem galo Que canta, canta e franguinha Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O ponto diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgoto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgoto foi tanto Que o pobre velho morreu Eu meço a Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei que te tá cantando Deus me deu o privilégio Mata, cobre, mostra o pau Eu mato e não apedrejo Na grande sete cabeças Também mata e não alegre Tamo no fim do respeito Mundo velho não tem jeito Eu avarei a filha pro brejo Tchau Onde é que te atra como Música Legenda Adriana Zanotto